Ainda bem que é verdade, ainda bem que é mentira, há compuntura em Odmira, ainda bem que há quem viva em Odeseixa e se peida à vontade na rua Espinha de Peixa, eu bem sei, a Sergal, a Superboc, a Volta ao Mundo pelo Cabo de São Roque, em Abril Águas Mil, ponto final. Ainda bem que é para breve o festival, ainda bem que amanhã é o ciclorama e o campeonato do mundo no primeiro programa. Ainda bem que apostei no Totobola, todos os dias são santos, Dona Aurora.